Na votação espontânea, quando não são apresentados os nomes dos candidatos e o eleitor diz em quem vai votar, Maguito Vilela, do MDB, foi citado por 24% dos entrevistados. Vanderlan Cardoso, do PSD, 20%. Delegada Adriana Corce, do PT, 10%. Elias Vaz, do PSB, e Gustavo Gayer, do DC, tem 2%. Alisson Lima, do Solidariedade, e Major Araújo, do PSL, tem 1% cada. Outros, 5%. Brancos e nulos são 11%. 24% não sabem ou não responderam. Agora vamos à votação estimulada, quando são apresentados os nomes dos candidatos. Na pesquisa divulgada no dia 6 de outubro, Maguito Vilela, do MDB, tinha 15% e no dia 26, ele subiu para 20%. Agora tem 29% das intenções de voto. Vanderlan Cardoso, do PSD, tinha 21%, subiu para 29% e agora tem novamente 21%. Delegada Adriana Corce, do PT, aparecia com 9%, subiu para 13% e agora mantém a mesma pontuação. Elias Vaz, do PSB, tinha 5%, caiu para 4% e se manteve com os mesmos 4%. Gustavo Gair, do DC, tinha 1% nas primeiras pesquisas e agora aparece com 3%. Alisson Lima, do Solidariedade, tinha 1%, subiu para 4% e agora caiu para 2%. Major Araújo, do PSL, começou com 3%, manteve a mesma pontuação na segunda pesquisa e agora está com 2%. Virmão de Scrovinel, do Cidadania, aparecia com 4%, caiu para 2% e agora soma 1%. Doutora Cristina, do PL, também somava 4%, caiu para 1% e mantém a mesma pontuação. Manu Jacob, do PSOL e Samuel Almeida, do PROS, mantém o mesmo 1% nas três pesquisas. Cristiano Cunha, do PV, e Tales Barreto, do PSDB, não pontuaram na primeira pesquisa. Passaram a ter 1% na segunda e agora permanecem com 1%. Fábio Júnior, da UP, e professor Antônio, do PCB, não pontuaram nas duas primeiras pesquisas e agora aparecem com 1%. Vinícius Gomes, do PCO, não pontuou na primeira pesquisa, teve 1% na segunda e agora voltou a não pontuar. Brancos e nulos eram 13%, passaram a ser 8% e agora são 10%. Na primeira pesquisa, 22% não sabiam ou não responderam, depois eram 10% e agora são 8%. A pesquisa avaliou também alguns cenários para o segundo turno das eleições municipais. No confronto entre Maguito Vilela, do MDB, e Vanderlan Cardoso, do PSD, Maguito Vilela tem 42% das intenções de voto. Vanderlan Cardoso tem 30%. Brancos e nulos somam 20%. Não sabem ou não responderam são 8%. No confronto entre Maguito, do MDB, e delegada Adriana Corce, do PT, Maguito Vilela tem 43%. Delegada Adriana Corce, 29%. Brancos e nulos somam 20%. Não sabem ou não responderam são 8%. Em um confronto entre Vanderlan Cardoso, do PSD, e delegada Adriana Corce, do PT, Vanderlan Cardoso aparece com 36%. Delegada Adriana Corce tem 33%. Brancos e nulos somam 21%. Não sabem ou não responderam são 10%. A pesquisa também avaliou a rejeição dos candidatos. Em quem o eleitor não votaria de maneira nenhuma. Na pesquisa divulgada, no dia 6 de outubro, o major Araújo, do PSL, aparecia com 5%. Subiu para 7% e agora tem 19%. Delegada Adriana Corce, do PT, tinha 13%. Subiu para 15% e agora tem 16%. Maguito Vilela, do MDB, tinha 21%. Subiu para 23% e agora caiu para 13%. Vanderlan Cardoso, tinha 12%, subiu 1 ponto e se mantém com 13%. Alisson Lima, do Solidariedade, tinha 1% nas duas primeiras pesquisas e agora tem 9%. Elias Vaz, do PSB, tinha 3%. Passou para 4% e se mantém com os 4%. Virmão de Scrovinel, do Cidadania, tinha 2%. Caiu para 1% e mantém a mesma pontuação. Tales Barreto, do PSDB, tinha 1% na primeira pesquisa, não pontuou na segunda e voltou a ter 1%. Gustavo Gayer, do DC, somou 1% nas três pesquisas. Doutora Cristina, do PL, e Samuel Almeida, do PROS, não pontuaram nas duas primeiras pesquisas e agora também tem 1%. Cristiano Cunha, do PV, e Manu Jacob, do PSOL, tiveram 1% nas duas primeiras pesquisas e agora não pontuaram. Professor Antônio, do PCB, e Vinícius Gomes, do PCO, não pontuaram na primeira pesquisa, tiveram 1% na segunda e voltaram a não pontuar. Fábio Júnior, da UP, não pontuou em nenhuma das três pesquisas. Os eleitores que disseram rejeitar todos os candidatos eram 12%, passaram a ser 11% e agora são 8%. Já aqueles que disseram não rejeitar nenhum candidato eram 20%, passaram a ser 11% e agora são 12%. Não sabem ou não responderam eram 7%, passou a ser 9% e agora não pontuaram. A Real Time Big Data também avaliou a satisfação dos eleitores em relação ao mandato do atual prefeito Iris Rezende. 69% aprovam, 22% desaprovam, 9% não sabem ou não responderam. A pesquisa avaliou a satisfação em relação ao mandato do governador Ronaldo Caiado. 57% aprovam, 34% desaprovam, 9% não sabem ou não responderam. A pesquisa também avaliou a satisfação em relação ao mandato do presidente Jair Bolsonaro. 45% aprovam, 35% desaprovam, 10% não sabem ou não responderam.